Mamãe tá trabalhando, meu amor Olha lá, dá um oi pras meninas Gente, é só botar calça jeans É só trocar de roupa Que ele acha que prendeu o cabelo, arrumou o cabelo Que ele já acha Que eu vou sair, entendeu? É isso, esse é o drama Do look de hoje Esse é o drama do look O cachorro que dorme na cama Esse é o drama, gente Gente, se é décimo, a mamãe vai trabalhar Pode ser Pra gravar vídeo pras meninas Gente, é um drama Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, que vocês estejam bem Bom, o vídeo de hoje Eu vim tirar algumas dúvidas aqui Porque eu postei um vídeo, gente O lookinho tá aqui, tá, peraí De novo, porque ele tá achando que eu vou sair Tá aqui no colo da mãe Então, tá bom, meu amor? Tá bom, meu amor? Pronto Deixa eu falar com as meninas É, eu postei um reel lá no Instagram Que vocês querem me matar Porque eu fico muito rápido Tirando dúvidas sobre o meu cabelo Sobre quanto tempo tá de big shop Quanto tempo de transição e tudo mais E aí eu vim esclarecer um pouquinho Sobre esse assunto, tá bom? E aí eu vi comentários de pessoas falando assim Ai, em dúvida de quanto tempo de transição Quanto tempo de big shop Como assim? E aí eu resolvi gravar esse vídeo Pra esclarecer Porque tem gente que tem dúvida Sobre o que é big shop O que é transição Se a química Ela modifica a estrutura do cabelo Então que esse vídeo É um vídeo bem resumidinho, tá bom, gente? Não vai ficar um vídeo comprido Mas que seja esclarecedor pra vocês, tá bom? Antes de tudo Me ajudem no meu trabalho aqui Então deixem seu like Se inscrevam nesse canal Se você não é inscrita E compartilhem com as pessoas Pra ajudar aqui a divulgar o meu Trampo, tá bom? Bom, gente, então vamos lá Quanto tempo eu tenho de big shop Vou esclarecer Eu falei alguns vídeos Mas eu vou falar aqui de novo, tá bom? Eu completei dia 30 de abril Trezentos e cinco dias Que eu cortei meu cabelo Um ano de big shop Então agora um pouco mais Porque já estamos em maio Então tem um pouco mais de big shop E o que é o big shop, gente? Traduzindo pro nosso brasileiro Nosso português brasileiro É o grande corte O big shop é de quando você corta o seu cabelo Tira toda a parte com química No caso eu tinha permanente Tinha relaxamento Então quando você tira toda essa parte Da estrutura modificada Enfim, corta pra deixar crescer do zero Que foi basicamente o que eu fiz Tá bom? Cortei pra deixar crescer do zero E a transição capilar, Patrícia? Quanto tempo você ficou? Eu fiquei basicamente oito meses Que foi de agosto De um período até abril Então vamos contar, né? Agosto, setembro Agosto foi a última vez que eu apliquei a química Então contando, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro Fevereiro, março, abril Então eu fiquei oito meses Até em transição capilar Que é um processo que você Deixa seu cabelo crescer Deixa sua raiz natural crescer Sem aplicar nenhum tipo de química Nesse período eu não fiz Nenhum tipo de coloração Então realmente Eu tava deixando a minha raiz crescer Florescer de novo Sem química Então ficou de setembro, né? Agosto Pra abril Oito meses Sem passar nenhum tipo de química Esse foi o tempo que eu fiquei Em transição capilar E aí Gente, foi o banco aqui, tá? E aí já abrindo esse Esse tema aqui Transição capilar Não necessariamente É você deixar o seu cabelo natural Tem muita gente que entra em transição Pra mudar de uma química pra outra Ou seja Ai, tô fazendo progressiva Não quero mais alisar o meu cabelo Mas quero continuar aplicando Algum tipo de química Quero mudar da progressiva Pra um permanente Da progressiva Pra um, sei lá Só passar um relaxamento De guanidina Pra soltar os meus cachinhos Parar de passar Guanidina Pra entrar no tiglicolato de amônia É isso Transição capilar é isso Essa mudança capilar aí E é importante dizer Que muitas vezes Eu até vi a pergunta de vocês Falando Ai, mas eu tô três meses Sem passar guanidina Posso passar amônia Meu cabelo Não, não pode Porque a parte que está Com amônia Com guanidina Vai quebrar Vai cair Pode te levar Um corte químico Então se você quer fazer Uma transição de química É importante Pausar um bom tempo Deixar seu cabelo Crescer bem Cortar a parte que está Com determinada química Pra entrar na química Que está com a química A Pra entrar na química B Então não misturem Químicas no cabelo A não ser que elas sejam Compatíveis Tá bom gente Tipo Coloração Com o tiglicolato de amônia Ele é compatível Então se não for Com químicas compatíveis Você vai entrar Numa transição capilar Nossa, o tempo está mudando Gente Você vai ter que entrar Numa transição capilar Pra poder mudar Tá bom Ou até Ai fiz alisamento térmico No meu cabelo Quero parar Pra Parar de fazer alisamento térmico Então é isso A transição capilar É essa mudança Tá bom E uma pergunta Que me fizeram Que eu achei bem pertinente Porque gente É uma coisa Digamos Até um pouco polêmica Porque tem muita gente Que fala assim Ai mas meu cabelo É natural Meu cabelo É cacheado natural Meu crespo natural Mas a pessoa Entope o cabelo De tintura Entope de descoloração Faz coloração todo mês Eu não estou dizendo Que isso é um problema Mas eu quero jogar Real pra vocês Uma pessoa que faz Coloração no cabelo Uma pessoa que faz Descoloração O cabelo dela Não é natural gente Tem uma química ali Mudando aquele cabelo Ah mas a química Ela muda a estrutura capilar Bom Ela pode não mudar A curvatura do seu cabelo Como é o meu caso Ela mudou a curvatura Do meu cabelo Mas Ele tirou o padrão Original Tirou o padrão Natural Do meu cabelo Pra poder penetrar Uma química Que iria modificar A cor dele Que foi o meu caso Que eu vou deixar Por aqui pra vocês Nos cards O vídeo que eu fiz Essa Descoloração Que eu nunca tinha feito Descoloração assim Achei que ficou claro demais E fiz uma tonalização E as tonalizações Que eu fiz Eu mostrei em vídeos também Tá bom gente Tudo que eu faço No meu cabelo Vira vídeo pra vocês Eu recebi um direct De uma seguidora Esses dias Me falando Paty Fala a verdade Você tava passando Relaxamento do seu cabelo Eu estava E todo mundo sabia Tem vídeo aqui Diversos vídeos no canal Gente Então tudo que eu faço Então tudo que eu faço No meu cabelo Ou que eu não faço Vira vídeo pra vocês Tá bom Então voltando lá A questão da química Ela modifica a estrutura Então pode não mudar A sua curvatura Mas seu cabelo Sim vai deixar De ser um cabelo natural Sejamos sinceros Né gente Ele não vai ser um cabelo 100% natural Se você faz Uma descoloração E tudo mais Porque é uma química Pra modificar A cor do seu cabelo Ocorre uma reação química Aqui Entendem? Então é isso que eu falo Meu cabelo não é natural Porque eu fiz Essa descoloração Ah mas seu cabelo alisou Porque você fez Descoloração Seu cabelo esticou Tirou o vantão No acolhimento Não Não aconteceu nada disso Inclusive Tem muita gente Que faz descoloração Por exemplo As loiras Que tem o cabelo cacheado Quando acaba de sair Do salão O cabelo as vezes Fica um pouco Espegado Digamos assim Ressecado Porque perde Massa capilar Né gente As escamas O seu cabelo abre Pra No caso da descoloração Tirar aquele pigmento natural E entrar um outro ali Então você perde Massa capilar Seu cabelo fica ressecado Então isso pode causar Um pouquinho de quebra também Então muda O padrão original Do seu cabelo Tá? Então pra mim Sim é uma química E sim meu cabelo Não é natural Por este motivo Tá bom? E já eu vou aproveitar Já vou abrir aqui Aproveitando que esse vídeo Tá curtinho Pato Você vai alisar O seu cabelo De novo Alisar Você vai relaxar O seu cabelo De novo Gente Eu confesso pra vocês Que hoje foi um dia Que eu lavei o meu cabelo Eu falei isso também Já em alguns vídeos Mas vou repetir Nisso novamente No dia que eu lavo Que eu hidrato ele Eu amo O jeitinho que ele fica Fica bem definido Fica bonito No passar dos dias Na correria do dia a dia Que eu preciso treinar Preciso fazer as coisas de casa Enfim Estou fazendo um monte de coisa Ao mesmo tempo Eu vou confessar pra vocês Que meu cabelo Fica super encolhido E aí tem hora Que eu olho e falo Se eu tivesse um relaxamento Meu cabelo não estaria assim Mas eu quero Eu vou fazer um vídeo A parte Falando de prós e contras E tudo mais Que eu achei Esse tempo todo Mas às vezes Me dá vontade De voltar Não é uma coisa Que eu quero pra agora Até porque Daqui pros 40 Eu só quero que meu cabelo Cresça gente Eu não quero mais cortar Meu cabelo curto Só quero meu cabelo grande Daqui pros 40 Daqui pra minhas Né Enfim Próximas etapas Realmente Se for mudar Alguma coisa drástica Que seja só de trança Ou de coloração Não pretendo mais cortar O meu cabelo curto Tá bom Amanhã eu posso vir aqui Fazer um vídeo E falar coisas totalmente Diferentes pra vocês Mas hoje O meu desejo É daqui pros 40 Só deixar ele crescer Tá bom Então gente Eu espero que esse vídeo Tenha sido esclarecedor Pra vocês Vídeo curto mesmo É só pra tirar a dúvida Daquelas que ficam Meu Deus Mas será que eu Estou na fase X Na fase Y Então se ainda ficou Alguma dúvida Se ainda ficou Alguma coisa Muito enrolada Que vocês não entenderam Me deixem nos comentários Que eu passo e leio Tá bom Eu posso não responder No comentário Mas eu faço um vídeo Pra que seja esclarecedor Pra todo mundo Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Super beijo E até a próxima Dá tchau Pras meninas Meu amor Poxa gente Já dei do ninho Aqui no colo Dá tchau pras meninas Olha Tchau Tietinhas Beijo Pronto